Seis motivos para você não levar o seu cachorro na passeata. Primeiro motivo, o tumulto. O tumulto pode dar tantos problemas cardíacos nele por causa do excesso de barulho, bomba, foguete, buzina. Segundo, nesse mesmo motivo é que ele pode desenvolver traumas, ficar agressivo, ficar medroso ou desenvolver agressividade por medo. O segundo motivo é o gás lacrimogênio. Ele faz os mesmos efeitos nos nossos animais como em nós. Então, por favor, evitem de levar seus cães. Terceiro motivo, o gás de pimenta. Ah, mas vai me dizer, o gás de pimenta não vai fazer o mesmo efeito porque ele não é jogado para todo mundo. Ele tem que ser direto para o animal. Tudo bem, mas se uma pessoa ficar com medo do seu cão que acabou de ficar rebelde lá naquele momento e usar o gás de pimenta, vai fazer o mesmo efeito que o gás lacrimogênio. Então, esse é o terceiro motivo. Quarto motivo, excesso de calor. Cães de focinho curto não podem com calor. Quinto motivo, o asfalto ou a calçada pode estar muito quente. Cuide, verifique se aonde você está andando vai estar machucando as patinhas dos seus cães. Sexto motivo, pode ter produtos corrosivos. Às vezes as pessoas, infelizmente, o põem até fogo e podem estar colocando gasolina, diesel e o teu cão vai pisar em cima daquela parte. Então, por favor, evite isso. Quais são as dicas que você tem para quem não tem como fugir dessa passeata? Você mora ao lado e você está em apartamento ou você tem o seu animal na garagem? Tome muito cuidado para ver se nada vai influenciar eles e o barulho você pode prevenir colocando algodão dentro do ouvido e colocando uma música ambiente que possa desestressar o seu animal. Outra coisa muito importante, mantenha-se firme, mantenha-se calmo que isso vai fazer com que o animal se acalme. Não leve. Quem gostou, inscreva-se, curta e faça algum comentário. O que você já passou nessa situação? Estou aguardando, viu? Compartilhe! E aí Obrigado.